Olá, hoje vou te contar a história de um massacre de trabalhadores de uma ferrovia por Lampião. Mas antes, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro, é só 5 reais, me ajude a fazer vídeos de qualidade, combinado? Então, bola para o vídeo! Lampião sabia muito bem que o progresso seria um problema para ele e seu bando, agora e no futuro, e que quase nada podia fazer para evitar o progresso. Em uma nova estrada ferroviária ou estrada de rodovia, poderiam ser transportadas mais rapidamente tropas da polícia, munição, mandimentos e armas. Então, ao ver uma construção de uma ferrovia, Lampião mandou um recado para o diretor da obra, que era para parar os trabalhos, ou ele voltaria e cortaria a cabeça do comandante da obra e mandava cortar os pés de cada cabra que estivesse trabalhando na obra. Esse foi o recado grosso de Lampião. Com receio da ameaça, o diretor resolve atender a ordem de Lampião. Porém, depois de um mês, foram retomados os trabalhos, dessa vez, por ordem do governador, que emprestou um revólver para cada funcionário da companhia. Então, Lampião ficou sabendo dessa desobediência, com a retomada das obras da ferrovia, e ficou furioso, e prometeu fazer uma faxina, quer dizer, eliminar todos da ferrovia. No dia 18 de outubro de 1929, Lampião chega na beira do riacho Joaquim Nicó, onde muitos trabalhadores estavam descansando depois do almoço. O rei do cangaço, com raiva e uma cara feia, chegava para cumprir a sua vingança pela retomada da obra. O bando tinha mais de 80 cabras, bem armados e separados por grupo, para atacarem de todos os lados. Lampião chega e esbraveja. Se preparem para ir para as cucuias, seus miseráveis! Eu não mandei parar! A maioria dos trabalhadores jogaram as armas no chão e correram rumo à Caatinga, subindo no mundo. Dois ou três atiraram, mas sem rumo, totalmente despreparados. Mas Lampião e seu bando conseguiram acertar 15 trabalhadores. Nove perderam a vida, covardemente, em seu local de trabalho. E seis foram atingidos sem gravidade aparente. Lampião só fez um ato de misericórdia. Esses seis trabalhadores baleados estavam no chão. E os cangaceiros mais malvados sacaram dos punhais para espetar os cabras. Mas Lampião disse... Para, para, para! Já tá bom! O recado foi dado. Duvido que depois do relato deles, alguém vem trabalhar nessa roça aqui. Lampião e seu bando saquearam tudo nos alojamentos da companhia. Mantimentos, relógios, dinheiro, armas e munições. Ali, Lampião deixa duas cartas desaforadas. Uma para o tenente Campos de Menezes, de Chorrochó. E outra para o sargento que comandava o destacamento de Patabuté. Depois disso, foram pernoitar bem próximo ao local da tragédia. Na fazenda Lagoa José Alves, de um amigo coiteiro. Que serviu bode assado e muita cachaça. Se gostou do vídeo, dê um like. Se inscreva no canal. Grande abraço a todos. Fiquem na paz. Juízo, hein? Porque eu fui! Tchau, 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 tchau.